Bora, filho, acordar, né, Ana Maria Braga Angélio? Bora, bora, bora. Só vai lá, Ana Maria Braga. Quem foi traído? Bora, Angélio, bora. Bom dia, chat. Bom dia. Acordar, né? Vamos, bora. Boa, boa. Bora. Boa, boa. Você é louco, Bianco? Agora curto, não tomou banho quando chegou. Tomei banho, dois banhos. Já tomou. Juro por Deus, tomei. Não tomei banho, viado. Não tomei banho. Não tomei o caralho, inseto. Você quer falar isso só pela live, caralho. Não, não, não. Não tomou, cuzão. Seu cabelo fala tudo, meu. Olha, porra de uma burda, minha cueca, viado. Olha aqui, a cueca chamava o filho. O que houve? E a bunda, nada ainda? Aí, porra. E a bunda, nada ainda. Tem como deixar a mão aí, pai, por favor? Inseto, fica coçando o cu, pô. Tá com coceira da porra no cu. Olha o problema. Caralho. Olha o problema. Coceira da porra no cu. Olha o problema. Nunca vi, hein? Olha o problema. Porra, coceira do caralho, hein? Bota o seu chapéu ali do Chaves, vai. Não, vou pegar o outro daquela maconha. Cheira a mão. Cheira a mão agora para tu ver. Mão fudida da... Ih, vou ter feito aqui que eu mexo na porra. Mão fudida. Não tá vendo que eu tô mexendo na porra, meu? Mão fudida. Não tô mexendo no meu cu ou não? Tá. Eu tô mexendo na porra, cara. Tá mexendo no cu. Esse é o porra inseto. Então deixa eu botar a mão aí também. Tá. Primeiro, rabugento. Esse aí, porra, tá rabugento, cara. Eu sou rabido ou não? Rabugento, porra. Rabugento. Rápido e centro. É. Rápido e centro. Tá aí. Fora a sua preguiça, né? Que você acha que você é filho de milionário, tá? Que é tudo na sua mão, né? O fresquinho, o argentino. É. É. Tô achando mesmo. Ai, acho que eu quero no hotel mais caro o chão. Chique, chique. Chique, chique. Chique. Acho que a vida é boa. É. É a melhor coisa pra viver. Pra gastar é gostoso, mas pra ganhar... Pra ganhar é errado, né? Nada, né? Mas é assim mesmo, tem que aproveitar a vida. Se eu quero assistir quatro horas com esse que eu não sei. Mas a gente como pagou? A gente não pagou? Então a gente tá aproveitando. Entendeu? Então vamos acordar pra realidade. É. Agora eu vou tentar aproveitando, pagando até R$1.000 no hotel e tu... Pô, metendo no louco ali, ó. Aí nem tomou banho. Nem meu avô no cudeiro, acabou de cagar, só ele pôs no papel. Irmão. Meu Deus do céu. Bora, show. Partiu? Bora, show. Bora, show, doutor. Acabei de ir embora. Vamos. Agora. Vamos. Fora a escada. Aí, ó. Chegou. Ô, meu Deus. Por que que eu tô faltando na minha vida? Que eu peguei chineiro errado, ó. Ah, vai tomando tudo. Vira tudo. Bebe tudo. Bebe tudo. Tá horrível. Isso é suco de laranja? Suco de laranja. Suco de laranja. Tá horrível mesmo. Isso aí não é da... Isso aí tem álcool, viu? Champanhe. Champanhe? Com suco de laranja. Isso aí tem álcool. Fala bem, filho. A gente nunca bebe no café que ele vai querer. Gente, rica, chique, bebe no café. Champanhe. Gente, o que você ganha? Ué, você não tá falando que você é chique? Ele já já vai querer pegar mais um pouquinho. Deixa eu fecho aqui. Deixa eu fecho, deixa eu fecho. É. Se você falar de coisa que é coisa de rico, ele fica doido. Ele fica todo se tremendo. Todo se treme em todo ele. Você pode falar qualquer coisa de rico. Ele fala... É chique? É chique? É chique? É chique. É chique. É chique. É chique. É chique. É chique. Quer tomar o quê? Ah, peraí. Eu vou tomar um pouquinho de doracha. Ela vem aqui, amor. Ele tá com saudade do nescauzinho, gente. Nescauzinho. Da espinha. Por isso que ele tá com um bigode de toge. Eu vou tirar aqui o bigode de toge. Olha aí, a Daniela é muito pra não tirar, tá vendo? O bigodinho tá bonitinho. Tá com cara de shake. Tá bonitinho, né? Ele tá com cara de shake. Ele tá com cara de zarabia. Todo ásia tem um bigodinho desse. Ele vai pra zarabia. Ele não precisa ir de bigodinho. Aí vai botar roupinha de shake. Você vai ver as fotinhos. Cara, tudo de bigodinho. Shake cabrito. E aí, vamos tomar banho? Eu e você tem? Vamos. Agora? Agora. Agora. Eu vou te tirar a minha camisa. Ah! Ah, tá aí, filha. Ah! Ah, vai estourar. Vai estourar, boia, boi. Oi! Mamãe, vai estourar. Pula, pula, pula. Ele não tá escutando. Correndo. Correndo na água. Ele não tá escutando. Vou pular. Ó, vai pular, ele vai pular, ele vai pular. Ele vai pular. Cadê o insetinho? Inseto! Tá vazando o ovo. Ó, o ovo, ovo, ovo. Tá aparecendo sem vídeo. Saiu sozinho. Ué, 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 ué. Foi sozinho. Caiu sozinho. Caiu sozinho. Tchau, 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 tchau. Vem, muto, muto. Amigão. Vem. Vem virar abacaxi que mora no mar. Gordo, estronda, mocaça quadrada. Vou fazer a tradução pra mim, beleza? Que eu vou chegar nela fortíssima. Na hora. Hello, hello, my cat. Hello, my cat. How are you doing? Mamacita, hermosa. Muito rica vocês, irmã. Muito linda, maravilhosa. Maravilhosa. Do you want to kiss me? Yes, kiss brasileiro. Do you want to drink? Do you want to drink? Isso que é, baby. Isso. Segura, meu amor. Segura, meu amor. Peraí, um minutinho. Calma, calma. Eu tô carregando tudo aqui. Pronto. Pode ir, meu amor. Vai, meu lindo. Eita. Que gostoso. Esse cara aqui é aqui. Toma puxada pra rica assim, levantando, ó. Assim, ó. Ué, vai, mostra. A galera gosta muito, fi. A galera gosta muito, vai. Olha. Eu gosto muito. Tá com isso tudo mais lindo, ó. Vai tomar banho junto com ele, vai. Eita. Calma aí, porra. Acabou. Vamos lá na piscina. Vamos lá na piscina. Tira areia. Areia. É. Tira areia. Areia no pé, areia do pé. Então, aí você tá falando que eu tô chamando mulher de não sei o quê. Tô falando de passado, de futuro, então... Eu só sei de uma coisa. Se minha ex me ligar agora, fala, gordo safado, volta com o Brasil agora, que eu quero você. Vai correndo. Eu... Larga o pé. Se eu nem caio, minha passagem, eu tenho assim, pai, quanto que é? 10 mil, foda-se, pai. Ah, eu volto na hora, pai. Não, porque ela é 10 mil, foda-se. Deu certo. Você foi um acidente. Caralho. Me chamou de camisinha furada. Me chamou de camisinha furada. Não, não. Vou embora, não é moral. Vou embora. Me chamou de camisinha furada. Cara, ela me chamou de camisinha furada. Baneja furada. Aí, ele vai me matar. Eu que matar. Aliás, se certo, você não vai me matar. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Eu não podo. Eu, eu, eu ia levantar. Ia levantar sim. Ia levantar sim. Ia levantar sim. Eu, pô, deixado da cabeça. Eu cabe riu, pô. Foi deixado eu cabe riu. Malmão, não me mata. Ia levantar sim. Não vou eu. Não me mata não, viado. Bora acordar, alemão. Bora acordar, alemão. Acordar, caralho. Tô louco? Caralho. Só pra te avisar, ele é o primeiro a acordar sempre. Tu tá fudido. Caralho. Caralho. Ele é o primeiro a acordar sempre. Tu tá fudido. Ai, vamos comer? Caralho. Caralho. Tchau.